Sr. Prefeito, o senhor recebeu algumas reclamações aqui e indagações do povo de Itutói. O senhor considera que a sua gestão está ruim pelas reclamações? Não. Acontece, quer dizer, que todo mundo quer mais, né? Então não existe, por exemplo, reclama da Dilma, reclama até de Deus, você sabe disso. Então não se pode avaliar uma gestão em uma audiência pública, você está entendendo? E eu acho que o que eu falei resolveu todas as pendências, né? Porque tem pessoas que não conhecem o trabalho, porque nós temos uma cidade de 174 povoada.